Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Artbeef Legos Containers Loja do Flamengo Online Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo Tentando um dia após o outro, tentando me animar, tentando ficar feliz Para voltar a gravar com felicidade para vocês, era assim que ele gostaria de me ver Meu grande amor É isso aí, você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo É, e segundo o nosso amigo Vene Casagrande, não é sempre que a gente apura as coisas Muitas vezes os nossos amigos, e a gente dá o crédito O Vene Casagrande apurou que o Maurício Barbieri, o Noval, o Flamengo O futebol do Flamengo vai atrás de um volante Eles estão pesquisando e vão contratar um volante para suprir a saída do Jonas O Jonas já assinou com o Al Itrad, postou inclusive no Instagram Já está com a camisa dele, do Al Itrad, no Instagram Então o nosso querido Jonas foi para lá Espero que ele não quebre muito dente por lá Espero que ele possa jogar muito bem Toda sorte do mundo para o Jonas Espero que ele receba também, que os caras são complicados Mas então, os caras mandaram as garantias bancárias dos pagamentos Do depósito de 9 milhões de reais a parte do Flamengo Então o Flamengo acabou liberando o Jonas que já foi para lá e já assinou Com o Al Itrad da Arábia Saudita É rapaz, notícia boa Boa para o jogador, boa para o Flamengo Boa para o torcedor rubro-negro Segundo 90 minutos, saiu uma notícia ainda agora Que Barbieri, Maurício Barbieri, técnico do Flamengo Foi procurado para aprovar Tudo passa pela alçada do Barbieri Que ele foi procurado para aprovar A negociação, a venda de um jogador do Flamengo Se a informação procede A gente ainda não, eu não tive nem tempo De ligar para apurar Isso é uma coisa boa para a gente apurar Mas a informação que o 90 minutos trouxe É que Alex Muralha Emprestado ao Albirex Parece até nome Pirex Albirex Nigata lá do Japão Está numa fase esplendorosa Está numa excelente fase lá no campeonato japonês E o Flamengo recebeu uma proposta de 2 milhões de dólares Para vender Alex Muralha Cerca de 8 milhões de reais Então é uma proposta que o Maurício Barbieri Logo de bate-pronto respondeu que sim Em segundo o 90 minutos Barbieri tinha aceitado E aí com isso Alex Muralha não deve mais vestir O manto sagrado Não deve nunca mais voltar ao Flamengo Então ele seria negociado por 2 milhões de dólares O que ajudaria nessa negociação toda Com o Babel Babel que o nosso amigo Alan Garcia Zona rubro-negra Vai falar para a gente aí agora O que ele acha dessa contratação do Babel Lembrando que a gente Eu estou meio atrasado Estou resolvendo uma série de coisas aqui na minha família E eu não vou ter como mexer no chroma key Que é aquela tela verde Atrás do Alan Para ficar com Com os símbolos e tudo mais A gente poderia fazer isso com calma Mas não tem como Então segue aí o nosso vídeo Sem muita arte Salve Papa Tudo bem? Mais uma vez aí Um grande orgulho que eu apareça aqui Aqui é o Alan da Zona Rubro-Negra Para falar um pouquinho para vocês A respeito do Babel Enfim Papa Foi uma negociação aí Que a gente já tinha aí Divulgado Que ela deveria chegar no máximo Aos 7 milhões de euros Parece que isso acabou se concretizando O Flamengo acabou Depois de fazer a última oferta Ele começou com 4 milhões de euros Subiu para 6 6,5 E para finalizar Ele colocou na mesa 7 milhões de euros O Besiktas acabou endurecendo Através do seu presidente Que tinha dado declarações Que por menos de 8 milhões e meio de euros Não realizaria a negociação Mas aí Depois que o Flamengo Deixou as coisas esfriarem Todos nós acreditávamos Que realmente A negociação teria Dado por encerrada O Flamengo já começou Até a cogitar outros atletas Eis que surgem ontem No site turco Ontem no finalzinho de domingo Por sinal Foi um domingo muito complicado De Prende Lula Solta Lula Prende Lula Solta Lula Vem Babel Vai Babel Vem Babel Vai Babel Não vai Babel Enfim A verdade é que o Babel Realmente parece que está chegando Os turcos aceitaram A proposta de 7 milhões de euros E deve ser esse novo Reforço para o Flamengo A gente ganha sim Em qualidade técnica É claro que é um jogador De 31 anos de idade Que assim A gente provavelmente Não vai conseguir ter Um retorno financeiro Para a gente ter Um retorno técnico A gente eleva O patamar da equipe E a torcida É para que A chegada dele Para suprir a carência Que nós ficamos ali Na ponta esquerda Depois da saída Do Vinicius Júnior Seja realmente Importantíssima Para nos levar E nos qualificarmos Atitulantes a títulos Tanto da Copa do Brasil Quanto da Libertadores Enfim E do Brasileirão Toda e qualquer competição Que a gente tenha Que disputar Nesse segundo semestre Boa Alain Boa É o Babel Inclusive Já se despediu Lá na Turquia Tem declaração dele Se despedindo A gente leu Aí publicou Inclusive no Twitter Essa declaração A gente queria saber Também de você O que você acha Do Dória Você acha que tem Negócio com Dória Viria como Então Papa A questão do Dória No Flamengo Jogador do Olimpique De Marsella A última A última informação Que nós conseguimos Obter aqui A equipe da Zona Rubro Negra Papa Foi que O empresário Do Atlanta Tentou até mesmo Fazer aquela Velha e boa Negociação Para clubes brasileiros Tentando fazer Com que o atleta Viesse para o Brasil Com pagamento De parte dos salários Pelo clube brasileiro E isso Quando foi Apresentado Ao Olimpique Assim Imediatamente Foi recusado Depois disso O que a gente Entende é o seguinte É uma negociação Complexa O Flamengo Não está disposto Agora a comprar O atleta E é o que o Olimpique de Marsella Realmente deseja É a venda Definitiva Não quer emprestar O atleta Por mais Essa temporada E o que Emperra Nessa negociação É claro Que o Flamengo Despertou interesse Pelo atleta Apesar de que Eu, Alain É uma opinião própria Não considero Tão importante Ou tão melhor Do que os atletas Que a gente já tem Em casa Hoje A gente fala Do Léo Duarte Que está Em uma evolução Absurda A gente fala Do Tuller Que entrou muito bem Então eu não Colocaria muito dinheiro Nessa contratação Do Dória E parece que Isso realmente Não vai se concretizar Porque o salário Do atleta lá É 300 mil euros Deve estar Aproximadamente Na casa De 1 milhão E 200 mil reais Então para que O Flamengo Trouxesse ele O Flamengo Estava disposto A arcar Com um salário De 300 E 350 mil reais Nessa faixa Muito distante Da realidade Do atleta Eu acho Muito pouco provável Devido às cifras Os altos valores Que essa negociação Se concretize Bem, vamos aguardar Aguardar essa situação Do Dória Hoje Teve treino Lá no Ninho do Urubu A imprensa Não teve acesso Ao treinamento Nós tivemos Até o Willian Arão Fazendo um gol olímpico Zoando o Diego Várias situações Os caras fizeram Aquele famoso rachão Não era Um coletivo Vamos dizer assim Não tinham todos os jogadores 11 contra 11 Mas rolou Muita coisa bacana Lá no treino hoje E teve uma situação Que a gente gostaria De falar para vocês Que o Paquetá Deu entrevista Coletiva hoje E falou Sobre o Fernando Uribe O Alan vai falar para vocês Com relação ao Uribe Paquetá Deu uma entrevista agora Falando que realmente O jogador tem muita velocidade Vem treinando muito bem Com o elenco rubro-negro E isso é muito bom Para todos nós rubro-negros A gente sabe Que a janela Se abrirá agora A partir de 16 de julho E a partir do dia 16 A gente já pode Inscrever os atletas O que eu espero É que a diretoria Já esteja Com toda essa documentação Engatilhada Dentro da gaveta Preparada Para no dia 16 Eles correrem A CBF Que fica na Barra da Tijuca Se eles quiserem Eu faço o trabalho Até de Motoboy Para eles Mas que a gente Entregue sim Toda a documentação Do Uribe Para que ele jogue É um atleta de qualidade É um atleta diferenciado Tem sim Um período de adaptação E a nossa torcida Tem que ser Para que esse período De adaptação Seja o menor possível Para que o atleta Já possa contribuir Pesadamente Com o elenco rubro-negro E também nos ajude Nas conquistas É um jogador Que é um exímio cabeceador E isso aumenta Ainda mais Papa A busca Por homens Por pontas de qualidades Que saibam cruzar A gente sabe Que uma das deficiências Que a gente tem No elenco hoje São os cruzamentos Porque tanto O Rodinei Quanto O René Eles são limitados Nesse quesito E aí A chegada De um possível Bábio Também ajudaria Para essas bolas Alçadas Na área Com mais qualidade A presença Do Urigol Como muitos Já começam A querer denominá-lo Acaba Se tornando Um ponto positivo Para essas faltas laterais Desde que o Diego Consiga bater Ou o Everton Ribeiro Que tem qualidade Às vezes a gente sabe Que quem tem Levantado essas bolas Aí na área É o Rodinei Então a gente precisa Trabalhar e rever Esse quesito Dentro do Flamengo Porque as bolas aéreas Passam a ser realmente Mais um grande Uma grande oportunidade De chance Para que a gente realmente Consiga fazer o gol Me agradou sim A contratação do Uribe E eu fico muito feliz De saber Pelo Paquetá hoje Que o jogador Vem treinando E vem treinando muito bem Eu também Fico muito feliz Alan Muito feliz De ouvir Pelo Paquetá Que o Fernando Uribe Está muito bem Está treinando bem É um jogador Que está Um goleador Que está agradando O restante do elenco E também fiquei feliz De saber pela coletiva Do Paquetá Que foi confirmado Aquilo que a gente trouxe A gente havia conversado Com o Eduardo Uram Agente do jogador A gente tinha falado Sobre a possibilidade De renovarem O contrato Do Paquetá Subirem a multa Recisória A gente sempre pediu 80 milhões de euros Ou mais E aí A gente acompanhou Isso hoje Ele assumindo Falando na coletiva Que tem sim Uma negociação Já acontecendo Entre o agente dele E o clube do Flamengo E também envolve Até familiares E tudo mais Mas é isso A gente sabendo Que tem essa possível Ampliação Renovação do contrato E ampliação Da multa Recisória Então eu vou pedir Ao grande Alain Garcia Meu amigo Do Zona Rubro Negra Para passar para vocês As últimas Sobre a recuperação Do Orlando Berrio E também falar Sobre possível Renovação de Guerreiro Tem chance Alain? O que você pode dizer Para a galera Da renovação do Guerreiro? Com relação a Berrio Muitos perguntam Como é que está O andamento Da recuperação do Berrio Para a nossa felicidade O Berrio deve voltar Antes do prazo Estipulado Pelo Departamento Médico O Departamento Médico Acabou colocando Um prazo para ele Para início de agosto Para que ele retornasse Aos campos Mas aí o jogador Já vem trabalhando Forte com o elenco Rubro Negro Já vem participando De coletivos E a nossa torcida Aqui é para que ele Readquira Aquela massa física Aquela explosão muscular Que o atleta tem Porque trata-se De um jogador Com características Excelentes Para segundo tempo Ou algumas partidas Nas quais os times Precisarão Vir atacar Ao Flamengo Isso possibilitará A que o Flamengo Tenha mais espaços E tendo mais espaços A característica do Berrio Ela vai ser fundamental Em algumas partidas Pois com a velocidade Do nosso atleta A gente vai realmente Conseguir Criar diversas chances De gols Seja para o Uribe Ou até mesmo Para o Guerreiro A questão Guerreiro Para mim está muito clara A qualidade Ninguém se discute Do Guerreiro É claro que O custo-benefício Do Guerreiro Pesa muito Na hora de sentar Na mesa Você pagar Continuar pagando 900 mil reais Por um contrato De pelo menos Dois anos Porque o atleta Na verdade Busca um contrato De três anos É o último Grande contrato Da carreira do Guerreiro E o Flamengo Já tentou apontar Com um E pode ser Que ele estenda Isso para dois anos Com 900 mil reais Eu não fecho Com o Guerreiro Agora Se o Flamengo Conseguir acertar Na casa de 750 mil reais Já considerando Luvas e salários Eu permaneceria Assim com o Guerreiro É um jogador De qualidade Me agrada E isso faria Com que o elenco Rubro Negro Continuasse muito forte Ainda mais forte Do que foi Em 2017 2018 Sendo forte E para 2019 Também Eu continuaria Com o Guerreiro Nessa situação O custo-benefício Um atleta Que vai fazer 35 para 36 anos No final do seu contrato Eu não investiria Um valor tão alto Quanto é O que a gente paga Hoje em dia E aí A pergunta Que mais é feita Em Twitter Em grupo de WhatsApp E se eliminar Que libera o Guerreiro De jogar Cair Após o Flamengo Renovar com o atleta Volta aquela situação O Flamengo Juridicamente Ele tem respaldo Para poder suspender Temporariamente O contrato do Guerreiro E ele fica isento De pagar salários Naquela época Vale informar A todos vocês Que Independente Da eliminar Que hoje Libera o Guerreiro De jogar A multa do atleta Ela se encerra No dia 31 Ou seja Em janeiro Ele já está apto A jogar Independente Dessa guerra De liminares Que possibilitam O atleta A exercer Sua profissão A jogar o futebol Independente disso O prazo está estipulado E está correndo Quanto mais liminares Ou mais Parecerem jurídicos O Guerreiro O staff do Guerreiro E até mesmo O clube de regatas Flamengo Que passa a ser Interessado Conseguirem Junto a corte suíça Melhor vai ser Porque A questão da penalização Do atleta Ela só vai se encurtando Galera A partir de janeiro Ele está apto Ele acaba Realmente Livre De toda e qualquer punição Então A questão Guerreiro Na minha opinião É essa Para finalizar Galera Eu queria me despedir De vocês Agradecer Esse seleto E imenso público Do paparazzo Robro Negro É um cara Que realmente Tem abraçado Todas as mídias Digitais Alternativas Eu como um grande Bom defensor Todas as mídias Alternativas Queria convidar vocês A conhecer o nosso trabalho Eu junto com Marcão Beton Ricardo Perrota E Cleito Júnior Temos um novo projeto No Zona Rubro Negra Basta que vocês nos procurem Através do Twitter Ou através mesmo Do próprio youtuber Para conhecer o nosso trabalho Amanhã Terça-feira Às 22 horas Faremos uma live Para falar sobre esse E todos os demais Assuntos rubro-negros Paparazzo Um grande abraço Para você Para todos que lhe assistem E até a próxima Então é isso Meu amigo Alan Garcia Do Zona Rubro Negra Galera Tem mais um canal Para vocês Se inscreverem Se inscreva aqui também Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like Maroto no vídeo A gente Produziu essa pauta Junto aí Eu e o Alan Ficou bacana Espero que tenha sido Na próxima vez Eu tento fazer uma Montagem melhor Colocar ali no Chroma Key verde Os escudos do Flamengo Alguma coisa bacana Mas é isso Não deixe também De participar aí Do nosso sorteio Do container sobre rodas Do food truck Da Legos Containers Que a gente vai sortear Logo após a Copa do Mundo Então é só seguir o regulamento Link na descrição No comentário fixado do vídeo Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Valeu!